Eu queria trazer uma denúncia séria aqui para o plenário dessa casa. Ontem à noite, jornalistas em Brasília e Salvador receberam um falso release como se fosse de autoria do nosso senador baiano, Otto Alencar. Essa estratégia da fake news não pode prosperar, presidente. Bolsonaro foi eleito com base na fake news. O ministro supremo, Alexandre de Moraes, disse que não vai permitir fake news na próxima eleição e nem começou a pré-campanha, fake news já estão aí. Usaram o perfil como se fosse do senador Otto Alencar, que já foi a público desmentir a autoria, mantendo a informação correta de que Jacques Wagner é o candidato que irá assumir o governo da Bahia a partir de janeiro de 2023. Deputado Paulo Magalhães, não vai ser fake news, não vai ser o desespero da direita que vai tirar o trilho da vitória do nosso senador Otto Alencar sendo reeleito para mais um mandato vigoroso como tem atuado e do nosso senador Jacques Wagner assumindo o comando do Estado da Bahia. Não podemos deixar que a mentira prospere. Presidência Greise, Jacques Wagner é o nosso candidato ao governo da Bahia e Otto é candidato a mais um mandato no Senado. Não vai ser perfis falsos do senador Otto Alencar que vai fazer com que jornalistas divulguem fake news. Falei com a deputada Lides, temos que retomar a CPI mista da fake news. Temos que aprovar nessa casa o projeto que trate da questão das fake news antes de entrarmos efetivamente na campanha eleitoral. Não podemos permitir que plataformas, que aplicativos como o Telegram que nem escritório no Brasil tem, fiquem prosperando mentiras influenciando ou buscando influenciar a campanha eleitoral. Não podemos aceitar novas mamadeiras, novas fake news nessa campanha eleitoral. A mentira não pode prosperar. Temos que transformar a campanha eleitoral em um debate de projetos. O problema é que a direita está desesperada. Aqueles que eram aliados e ajudaram a eleger Bolsonaro estão fugindo dos holofotes porque sabem que Bolsonaro não será reeleito. Sabe que esse governo não irá para um novo mandato. De um lado, fico aqui querendo entregar o patrimônio público o mais rápido possível, entregar a Eletrobras, contribuir para concluir a pilhagem da Petrobras, tirar o máximo que puderem e levar o máximo que puderem no final de feira no alarme que dispara na madrugada contra o assalto. É o que está acontecendo aqui nessa casa. Por outro lado, a máquina da mentira, a máquina da fake news continua aí atuando. Atua por dentro do Palácio do Planalto. A Polícia Federal já mostrou as provas de como o gabinete do ódio operou e continua operando. Então, insisto, a importância de desmentir mais fake news e de atuarmos nessa casa para aprovarmos o projeto, retomar a CPI da fake news e aprovarmos o projeto. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.